Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. O Ernesto vai cair. Será? Eu preciso que você descubra o que vão fazer pra ajudar a Helena. A falsidade domina. Me perdoa, por favor. A maldade comemora. Estão pra transferir a senhora Helena pro presídio. Perfeito. Nesta quarta. Um passo à frente. Quinze para sete. Levante as mãos. São os últimos capítulos de Te Dou a Vida. Te Dou a Vida.